Senhor, Teu esplendor no céu, contemplaremos. No céu, Senhor, no céu, contigo lá em glória. No Teu eterno reino alegres cantaremos um hino glorioso. O hino da vitória, Senhor, Teu esplendor no céu, contemplaremos. As portas lá no céu são pérolas preciosas. E a praça da cidade é ouro reluzente. No céu é tudo puro, riquezas gloriosas. Desfrutaremos com Jesus eternamente. O peregrino que almeja novo futuro. Irá habitar com o Senhor Jesus amado. Procura ser mais santo. Deseja ser mais puro. E busca ser a Deus, ó Pai, mais consagrado. É glória eterna para o santo peregrino. A celestial cidade por Deus preparar. Em breve chegaremos ao triunfal destino. Onde há repouso do labor e da jornada. 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 O que é isso?